Oi gente, aqui é a Bíster e é muito bem só mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um pega-pega aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Sim galera, e é o seguinte, o pega-pega que é um minigame muito da hora que eu fiz aqui no canal e vou explicar pra vocês como que funciona Bom, basicamente o Matheus tem 3 minutos pra tentar correr atrás de mim e me derrubar desses lugarzinhos aqui E eu tenho 3 minutos pra correr atrás dele, só que não é 3 minutos seguidos né É um minuto eu, um minuto ele, um minuto eu, um minuto ele, um minuto eu, um minuto ele E aí no total vai dar 3 minutos pra cada um, tranquilo? Se o Matheus cair sozinho, ele tem que sair correndo, quando começar a falar Já, aí o Matheus tem que começar, tudo, 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 quero ver, aí eu vou correr atrás dele né Se eu derrubar ele, eu ganho um ponto e continuo meu tempo correndo atrás dele Quando terminar esse tempo, quando terminar os 3 minutos de cada um, quem derrubar o outro mais vezes, ganha Se eu cair sozinho, eu não perco ou não dou ponto pro Matheus, tranquilo? Entendeu Matheus? Eu entendi como funciona o bagulho louco Entendeu? Entendi Então beleza Quem vai começar esse negócio? Eu vou correr atrás de você primeiro, pode ser? Tá, você vai correr atrás de mim Vou Eu tenho que fugir então Tem que fugir E se eu ficar parado aqui, o que acontece? Ah, se eu ficar parado, aí não pode Ok galera, posso começar? Pode, eu já tô aqui no cantinho já Tá fora do Game Mode? Tô, tô fora velho Beleza, valendo Se você me der um peteleco ferrou E você já tá vindo E eu não gosto disso Ah, eu caí, aí fica complicado né Deu te matar Deu te matar Deu te matar Deu te matar Ok, vamos lá E o tempo vai rolando enquanto você cai e tal É, o tempo vai rolando Não para Não para, não vai Não para, não para Nossa, você tá aqui já, mano Eu tô aqui, Matheus Tchau Não Você tá vivo, velho Você me deu um peteleco Eu quase caí Matheus tá de Raquinho Matheus tá de Ah, mas o Matheus é easy, velho Então é de boa Ah não, olha Você curtiu Ah, para, mano O Matheus se jogou Nossa, tá gravado Tá gravado, Matheus Ô, Matheus Eu tava Eu tava concentrado aqui Olhando pro chão Daqui a pouco eu vejo um fantasma Na minha frente Um fantasma Fantasma lindo, né Esse aqui, GZ Mas ok, vamos lá É sério, mano Eu me assustei com você Ah, ah, me deu Ponto Ponto final dessa história Na verdade era pra falar pronto Aí eu falei ponto Aí eu dei uma Né Uma disfarça 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 Que eu falei ponto Mas ok Matheus, agora você tem um minuto Pra correr atrás de mim Você tá ciente disso, né Ponto 3, 2, 1, valendo Ponto 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 Já pode correr a paz de mim Tá, eu tô tentando Eu tô chegando aí Ah, eu caí, velho Olha que Boa, boa Enquanto isso eu vou fazer a dancinha da vitória Que dancinha que eu Vou te dar um ponto Quero ver Eu vou te dar um ponto Tô chegando Vai Não, você vai ganhar um ponto Você não vai me dar um ponto Ô, eu tô chegando Eu vou te pegar, ó Você não corre não Vai Ô, ô Vai me pegar não Ninguém me pega nesse jogo Não é Não é Tô chegando Vem, só vem Só vem Caraca, tem muito buraco aqui, velho Esse meio aqui tá faltando bloco, ó Já tô vendo aqui, ó Falta de bloco no sistema Olha Nossa, eu fui tentar dar um pulo louco Esse Matheus é muito ruim Muito, muito, muito ruim Vai acabar o tempinho dele Todo mundo Ô, ô, você caiu, não vale Já, amigo, já ia ganhar Tava, tipo, escrito nas estrelas, assim Nas estrelas? Nas estrelas Por que você tá parado aí? Porque já acabou o seu tempo Mãe, por que você não falou? Desculpe, meu Mas ok Maldita Maldita, me conta Só quando eu já tô lá perto Tá bom, então Dois, três, valendo Agora tem um minutinho Você tocou a zero Já tá no meu segundo minuto Matheus tá no primeiro ainda Porque ele é lixo Ok Tranquilo, quer dizer É, vocês entenderam Ok, vai, Matheus Cadê você? Ah, você tá aqui Filha da mãe Sai Ah, não Sai Não Eu caí, velho Ainda bem Droga Calma Ainda bem Mas se é burro Você tá indo bem Pra minha direção Porque esse é o tal do Ah, não Esse é o tal do ladrão Você quis dizer, né, velho Tá bom Eu não vou fazer mais isso Ok Só foi aquela vez, só Sei Aquela é mais uma Estou do seu lado, mano Vai se ferrar, Matheus Nossa, como eu odeio Matheus, velho Tá, vai Ok, calma Ah, não Já tô Ah, não Corre Mano, eu podia ter te dado um ponto agora Tipo, muito Caiu Ah, você não caiu Achei que ia ter visto Uhul Uhul Meu segundo minuto E ele faz pontinho O cara para Pra olhar Oh, você tá valendo você ainda? Não, só tô andando O que eu quero? Posso? Nossa, já toma essa, né Vamos Tá bom, vai Ok, galera Agora é o seguinte Eu já fiz dois minutos E o Matheus tem um minuto agora Só que já tá 2x0 pra mim 0x0 pro Matheus Ok, tranquilo Matheus Tá valendo Tá valendo Pode correr atrás de mim Venha me pegar Venha me pegar Ok, Matheus Ah, você caiu Eu tô indo Marri Nossa, vazando Vazando Valeu Falou Sociedade Ai Ah, não Eu caí, velho Que droga Caiu mesmo? Caiu não Você acha que eu sou uma burra, né? Ah, não Você caiu Eu caí agora Achei que você tava blefando, né? Não Eu não tava Cadê você? Você sumiu Ah, tá Apareceu Prazer, Bianca Tato Marques Você é maior esperto Quando eu caio Você cai também, né? Isso é estratégia de jogo? Qual é que é? Estratégia Ah, então você tem essa Olha Opa, não gagueja, amigos Calma, filha Eu tô mostrando aqui no escuro Só não gagueja, né? Ok Ah, caí, velho Ah, mas eu sou muito ruim Eu nem Você acha que eu sou boa, né? Olha, eu ganhei um tempinho agora, hein? Tô chegando Ah, então chega aí, vai E você ganhou um tempinho Mas seu tempinho já acabou Ah Seu tempinho já acabou, parceiro Eu fui na hora que eu tava chegando Ô, parceiro Como eu faço quando o despertador não quer parar de tocar? Quando você faz, aí você desliga Ele não quer parar de tocar Você não tem medo Desliga? Pronto, consegui Consegui, galera Tinha bugado meu celular aqui Mas ok, galera É o seguinte Matheus está com zero pontinhos Só que ele ainda tem uma chance Só que nessa chance ele vai ter que matar três vezes pra ele ganhar de mim Eu duvido que ele consiga Mas ok Eu tenho mais quanto tempo? Você tem um minuto Eu tenho um minuto Quem é que vai agora? Agora sou eu Três, dois, um, valendo Vamos Senta e ver uma quebra Poder te abrir Cai Droga Eu vou fazer igual você Quando cai, também cai Nossa, que filho da mãe Você me jogou? Você se jogou? É, porque você faz isso Então eu tô te imitando Vamos tá pegando as técnicas já, joguinho Só que é uma pena que eu sou boa, né? Você não Não, não, sai, sai Ai, caraca Nossa, o cara cai sozinho mesmo, velho O cara cai sozinho mesmo O cara é ladrão mesmo Oi, Matheus Oi, Matheus Oi, lixo, Deus Você fica treinando isso aqui todo dia Não vale Treino, treino todo dia daqui Tanto que eu trago uma vez por semana no canal É, você fica treinando todo dia Duvido Ah, ainda Devolvei mais uma Devolvei mais uma Faltando dois segundos Eu sou zika Olha isso, tá vendo? Eu sou zika Quatro a zero pra beber Quatro a zero pra beber Matheus, é o seguinte Como eu sou uma pessoa muito legal Tipo, muito legal Eu vou te dar dois minutos pra correr atrás de mim, Matheus Você tem que me matar cinco vezes em dois minutos Você consegue? Não sei Vamos tentar, né? Três Deixa eu ligar o cronome Três, dois, um Valendo Meu Deus O Matheus me derrubou, galera Nossa, meu Deus Está quatro a um pro Matheus Meu Deus Alguém me ajuda, por favor Eu posso me derrubar Boa, uma vez Pelo menos zero eu não fico nesse negócio É, pra não passar aquele vexame gostoso Não é mais ok Tá, eu tô indo atrás de você Calma Ah, você caiu, não vale Mas tem uma coisa Eu caí exatamente onde você está Ou seja, eu vou nascer do seu lado Não vai, porque eu tava atrás de você, filha E você caiu? Eu caí agora Lixo Lixo Ó Ó Ferrou Ferrou, galera Ai, mano Achei que eu coloco no negócio Matheus é muito lento, velho Você não pode ficar dando shift Você tem que correr direto Mas eu não tô dando shift, não Eu tô parando de correr, às vezes Então pare de correr Tem blocos que são muito longe um do outro Bibi tá com 4x1 Ela vai ganhar esse joguinho lindo Matheus Nossa, quase que eu te dei um peteleco Você quer mais um minuto, três, uns dez também, pode ser? Não Você que sabe, mano Eu já dei um peteleco, então eu tô feliz Você quer que eu vá na sua direção, tal? Ó, ó, ó Ó, meu Deus O Matheus me deu uma mão O Matheus é tipo aquelas Café com leite Matheus é café com leite Pior que sou mesmo Ó, meu Deus Está 4x2 para o Matheus Alguém me ajude Ah, para Ah lá, você caiu agora Eu caí também Eu ia virar pra zoar com o seio Eu acabei caindo Vai, Matheus Vou te ajudar a me pegar, vai Vai, vou te ajudar Vou te ajudar, ok? Opa Ok, me ajuda Deu uma Ó, vou assim, ó Pular Ah, acertei Boa, Matheus Boa Pera, você não derrubou Você não caiu? Não Caraca, meu Você também tá de hack Acabou o tempo do Matheus Acabou o seu tempinho Acabou o seu tempinho Ah, pelo menos eu derrubei duas vezes, ó Tá bom Nossa, duas vezes daquele jeito, né? Ah, tá bom Vai Ai, Matheus Você é ruim para caramba, né? Mas, ok, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Cara, galera Se inscreve no canal do Matheus Sério Tipo, com todas as forças Ai Eu vou treinar isso aqui também Pra ganhar você um dia, hein? Sim, galera Se inscreve no canal do Matheus Que vai tá na descrição Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou Tchau 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 Tchau